É joelho, é joelho! O que é que é que é que é que é? E a mesma coisa! Para o quê? É isso aí! Vem! 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 O que me machusou? Eu lhe engrossi! Se que o que me machusou? É tudo que me machusou? Se que é bonheur se que eu tenho aqui na minha vida! Se não converte e dança, o meu maré aqui é o amor Se não converte e dança, o meu maré no meu companheiro Viva bom, viva bom, viva bom Viva bom, viva bom, viva bom Se não converte e dança, o meu maré aqui é o amor Viva bom, viva bom, viva bom Se não converte e dança, o meu maré aqui é o amor Pois é, se não converte e dança, o meu maré aqui é o amor Viva bom, viva bom, viva bom 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL